Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre valores e vamos abordar o valor da honestidade hoje. Uma das coisas que mais me marcou na AMAN, no curso da Academia Militar das Agulhas Negras, foi a maneira como a gente fazia as provas lá. Então inicialmente a gente fazia a prova no salão de 500 cadetes com um oficial só tomando conta. Na verdade ele nem tomava conta, ele ficava lendo o jornal lá dele e os 500 cadetes ficavam no silêncio igualzinho do cemitério. Porque a fiscalização era nossa interna, ninguém queria que a cola acontecesse. E se a cola acontecesse, o cadete era expulso, sumariamente expulso. Depois na sequência o próximo passo era pegar esses 500 cadetes de 17 a 21 anos de idade e distribuir em 20 salas. E em cada sala não ter nenhum oficial, só cadete. E a cola também não acontecia. Depois o envelope da prova era entregue na segunda-feira para o cadete e ele resolvia a prova quando ele quisesse, no tempo que ele mesmo ia marcar. E ele entregava a prova lacrada na sexta-feira, ele aplicou em si próprio a prova. E na sequência ele te entregava a prova na sexta-feira, você resolvia a prova na sua casa sem qualquer possibilidade de fiscalização e você entregava a prova na segunda-feira resolvida. Bom, esse é o tipo de honestidade, de disciplina consciente que a gente quer para o nosso país. Os cadetes da AMAN não colam porque eles sabem que isso coloca em risco a própria instituição, isso coloca em risco a sequência de autoridades, que é definida pela hierarquia e a hierarquia é definida pelo grau. Então é isso que a gente quer para o país, que as pessoas tenham vontade de fazer as coisas certas, simplesmente porque elas são certas.